Fala galera, seguimos aqui, Trio Cebavieira parando São Paulo, a verdade é essa, hoje Uma tarde maravilhosa, choveu pra dar aquela refrescada, mas agora tá calor, pra secar A chuva que a gente tomou, e agora a gente tá aqui ó, dançando, eu e ele, o brabo Diego Faria, ao sol de MC Bin Laden, meu parceiro, que honra estar aqui com você, e seja bem Vindo ao canal meu irmão Tamo junto meu irmão, muito obrigado pelo carinho, por estar cobrindo a festa desse Cara, aquele cara que tá ali cantando agora, que eu acabei de sair do palco, tava lá fazendo Um som maravilhoso, Cebavieira, te desejo muito sucesso com o irmão, e tamo junto E tamo junto, conta pra gente como que foi cantar aqui hoje nesse trio do Cebav, ali tá lotado A galera cantando com você o tempo todo irmão Cara, pra mim assim foi maravilhoso, que eu tive um carnaval extremamente corrido, show Demais trabalho, dedicação, e nós estamos aqui hoje, tirando o sabadão à tarde, final de fevereiro Mês inteiro de festa, ô Brasil eu te amo Cara, e é da hora porque ninguém faz festa no mundo que nem a gente né Não adianta, vocês ouviram até um desfile de escola de samba na Argentina Eu achei legal até, mas não é a mesma coisa É melhor dançar tango bicho, é melhor dançar tango É melhor dançar tango Cantango, cúmbia, deixa esse bagulho com eles, porque o carnaval é novo Deixa o carnaval e o sertanejo com o Brasil gente É a melhor coisa, e meu parceiro esse ano tá preparando mais novidades, vai ter muito hit chegando ainda É demais meu irmão, tô com uma música nova com o João Bosco e Vinícius, já passando de um milhão e meio De plays no Spotify, mais de seis milhões já no Youtube E vem música agora com o Guilherme Benuto Uma das duplas mais estouradas da nova geração Dia 16 de março, viu, lançamento Diego Fari e Guilherme Benuto É sério mesmo? Você gravou com o Guilherme Benuto? Você gravou com aqueles dois lá? É claro Guilherme Benuto? Fizeram parte do meu DVD ao vivo em Goiânia agora Sério que você colocou isso aí? Vai ser barulho Você colocou os caras? E a galera vai ver o som que a gente tirou junto Ah não, 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 não Ele gravou o Guilherme, o Guilherme Benuto não dá, não, Guilherme Benuto não dá, sem condição Guilherme Benuto não dá A verdade é que não dá, não dá, porque eu amo esses caras Os meninos maravilhosos De verdade Começamos juntos em Campinas, em região Eu sei, eu sei Tanto que eu conheci o Guilherme Benuto no tempo do Vila Bagagem, entendeu? Entrevista é assim, gente Todo mundo ao vivo E eu conheço a E.M. também, então, você tem noção, eles gravaram um vídeo uma vez Falando, cara, vem assistir o nosso show na época do trio E quando eu fui assistir, porque eu sou do funk também E agora os meninos vieram agora, estourando Merece todo o sucesso do mundo e a gente tem uma música junto agora que tem tudo pra ser um grande sucesso Já tá profetizado Eu entrevistei eles ano passado no Rodeio de Tu, cara Foi uma nostalgia maravilhosa Porque desde 2017 Que eu não via os dois Que legal E aí a gente se reencontrou e eu tô muito feliz Porque eu já sabia que eles iam muito longe Da mesma forma também que eu sei que a E.M. ainda vai muito mais longe do que ela pode chegar E hoje poder também estar aqui com você Que eu comecei a acompanhar o seu trabalho Na mesma época deles Eu nunca tenho até um CD Chamado, acho que era Sertanejo Play Alguma coisa de boa coletânea Eu sigo loucas, lógico Foi a música mais tocada do Brasil naquele ano, cara Eu dei esse CD e DVD, viu? E agora estamos em volta com tudo isso Eu tenho esse CD e DVD em casa até hoje Guardadinho lá Boas recordações Boas recordações Ótimo, você tá maluco, mano Diego, pra mim é uma honra estar aqui com você hoje Quero te parabenizar por todo o trabalho Pela história Guilherme Ibenuto Marcos Ibenuti João Bosque e Vinícius E toda a galera do Sertanejo Que vai gravar, que já gravou Que conhece esse cara Grava de novo Chama pra gravar se não gravou Porque esse cara merece, mano Ele é um cara gente boa demais Talentosíssimo E eu tô muito honrado, Diego Obrigado, cara E estar aqui hoje com você Puxa vida E, mano, o que precisar pode contar Gratidão pelas palavras Posta a nossa entrevista aí Que eu vou lançar também lá nos meus canais Beleza? Vambora e ó Na descrição do vídeo Vai estar o link do canal do Diego Legal pra você deixar aquele like bonito Se inscrever no canal Dê essa força pro mano também E claro Que pra gente finalizar Vamos cantar aquela braba? Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com o dedo na boca Hit é hit Você tá maluco E daqui a pouco a gente volta Com mais entrevistas Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau